E agora a gente fala desse caso tenebroso que aconteceu hoje na Barra da Tijuca. A polícia investiga a morte de uma família inteira. Uma carta encontrada no apartamento reforça a principal suspeita. O homem teria matado a mulher e os dois filhos e depois se jogado pela janela. Todos ficaram chocados com o crime. Policiais, vizinhos, funcionários do prédio. Eu chorei bastante, os conhecia, os filhos deles gostavam muito. Não admiro, não conhecendo a barriga da mãe. A gente não espera, né? A notícia chega, né? A pessoa muito calma, muito tranquila, o casal muito tranquilo. As crianças, um idócio de criança, muito idócio as crianças. Era uma família muito reservada no condomínio, não tinha muitos inimigos no condomínio. Não tinha inimigos, na verdade. Era uma pessoa que era querida por todos. No apartamento da família, algumas pistas. Uma faca, a tela de proteção da varanda rasgada, uma carta. A perícia vai confirmar se ela foi escrita por Nabor Coutinho de Oliveira Júnior, o homem que teria cometido os crimes e depois se suicidado. Me preocupa muito deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo ante essa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais renda e não vou ter como sustentar a família. Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão. Mas melhor acabar com tudo isso logo e evitar o sofrimento de todos. Ele teria matado a mulher com duas facadas no pescoço. O corpo de Laís Cury, de 48 anos, foi encontrado na cama. A polícia suspeita que logo depois ele tenha jogado os dois filhos do 18º andar do prédio. Eram 6h25 da manhã quando a primeira criança caiu. 13 segundos depois, a segunda. O pai se jogou após cerca de um minuto. Essa foto mostra a rede de proteção rasgada. Os peritos fazem exames nos corpos para esclarecer dúvidas. Os investigadores ainda não sabem se Henrique, de 10 anos, e Arthur, de 6, estavam dormindo, dopados ou já mortos quando foram atirados da varanda. A delegacia de homicídios sabe que Nabor tinha pedido demissão de uma empresa de telefonia no mês passado e que já estava empregado novamente. Não havia atraso no pagamento do aluguel do apartamento nem do condomínio. Ele não estaria sem dinheiro nesse momento? Não, não aponta os problemas financeiros. A carta sugere o quê? Problemas profissionais que ele estaria vivendo depois que ele trocou de emprego. Meu Deus do céu. Em nota, a empresa onde Nabor trabalhava disse que ele integrava a equipe há apenas seis semanas como consultor e que todos gostaram de conhecê-lo e de trabalhar com ele.